Olá meus amigos do canal Diniz Numismática sejam bem-vindos você já viu isso aqui na minha mão pois é antes de falar sobre essa notinha aqui de 10 mil cruzados eu vou pedir um favorzinho para você solta o dedo no like aí ajuda o nosso canal a se posicionar melhor aqui no YouTube beleza e também olha só inscreva-se inscreva-se e ative o sininho para mais notificações de conteúdo então dito isso essa notinha aqui de 10 mil cruzados aqui ó 10 mil cruzados vou saber de pertinho para você esse carinha aqui da imagem esse cidadão aqui é essa efígie vou até aproximar novamente esse aqui é Carlos Chagas pois é pessoal Carlos Chagas ele foi um biólogo médico sanitarista infectologista cientista né e bacteriologista brasileiro ele trabalhou como clínico e pesquisador atuante na saúde pública do Brasil pois é é esse cara aqui Carlos Chagas e sabe o que ele descobriu quem é que sabe pois é a doença de Chagas ele que viu ali aquele protozoário aquele negócio todo aí sobre essa doença e se você já teve essa doença ou se você tem essa nota em casa deixa nos comentários aí para a gente poder saber eu vou deixar aquele coraçãozinho legal maroto pra você no seu comentário eu leio todos os comentários e respondo todo mundo nem que seja com um like e um coraçãozinho mas vamos ao que interessa essa notinha essa notinha de 10 mil cruzados ela tem uma peculiaridade porque que eu trouxe vou informar para vocês agora eu trouxe essa notinha para poder mostrar o quanto ela vale para vocês mas antes de mostrar o quanto ela vale hoje a gente precisa trazer uma informação numismática então vou chegar bem pertinho aqui me perdoem se vocês não olharem para o meu rosto mas eu preciso aproximar bem da câmera tá para vocês poderem ver vocês estão vendo essa esses quatro primeiros números números que é o 0001 pois é isso quer dizer que essa nota ela é uma nota da primeira série ela é estampa a a né como você tá vendo e 0001 ela é a primeira série ela pertence à primeira série e dentro da primeira série Você pode ver aqui o número 25, deixa eu até ver, olha aqui melhor, 25249, pois é, está aqui, 25249, então ela é o número 25249 da estampa A e da primeira série, essas notas da primeira série podem valer um bom dinheiro, pode valer um bom dinheiro, então eu vou mostrar para vocês o valor de mercado, eu vou falar, mostrar não, eu vou falar para vocês o valor de mercado dessa nota de 10 mil cruzados na primeira série, ok? Então não sai daí não, olha só. Essa notinha aqui, da primeira série, caso você tenha ela em casa com essas características, essa nota pode valer, essa cédula, né, que muita gente conhece como cédula ou como nota, mas é a mesma coisa, estamos falando do mesmo objeto, do mesmo item, ok? E essa nota pode variar, se ela estiver em flor de estampa como essa, essa aqui está impecável, flor de estampa impecável, ela pode chegar até 100 reais para o número de série, até esse meu aqui, que ainda é, número de série não, perdão, o número de tiragem dessa nota, né, dessa cédula, que ainda é considerado relativamente alto, existem, eu já vi no mercado, uma com a tiragem 999, 998, por 130 reais, então vai variar entre 80 e até ali uns 180, 200 reais, caso o número dela dentro da primeira série seja baixíssimo, ok? Então espero que você tenha gostado, espero que você tenha deixado esse seu comentário sobre aquela doencinha de chagas, cara, esse negócio não é brincadeira, hein? Cuida da tua saúde aí, porque agora só se fala em Covid, varíola do macaco, tem um monte de coisa acontecendo, e por isso também, que é pertinente, trouxe essa nota e o valor de mercado dela para informar você. Então, até o nosso próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus